O ar de gente é o que faz a diferença de uma igreja que quer ser relevante nessa cidade. Essa igreja não é relevante, não vai ser relevante pelo programa, pelo culto, pelos recursos que ela tem. Mas pela qualidade de amor que ela manifesta em olhar para o seu próximo e decidir ser benção para aquele próximo. João capítulo 15, Jesus nos ensina isso. Versículo 12. O meu mandamento é esse. Vamos ver juntos? O meu mandamento é esse. Vamos ver juntos? O meu mandamento é esse. Vamos novamente? Qual é o mandamento do Senhor? Amém. Mas aí eu aprendi, querido, com uma mulher católica, apostólica, romana, que você não basta você dizer eu te amo. Amar de palavras é fácil demais. Não basta dizer eu te amo. Cadê as suas atitudes? Você sabe, eu já contei isso para você, eu vou relembrar. Eu contei agora no Rio Grande do Sul, no Congresso, de uma ovelha que eu tinha chamado Ademir. Lembra dessa história? O Ademir, todas as vezes que ele ia cantar, todas as vezes que ele cantava, todas as vezes que ele ia cantar, ele fazia questão de rasgar seda para mim. Sabe aquele cara bajulão? Todas as vezes. Eu quero louvar ao meu Deus por essa oportunidade, pela vida desse abençoado, meu pastor e tal e tal. Um dia, em temporal, Baixada Fluminense, Nova Aurora, Bel Porrosho. Nova Aurora é um bairro que fica, querido, tipo um buraco, quando esfria, esfria, quando esquenta, esquenta. Dez horas da noite, chuva. Eu e Lídia no terminal rodoviário, uma hora para chegar a nossa casa, a gente morava no aterro do Flamengo. Ele vê a gente no terminal rodoviário, ele passa, ele buzina e acena para a gente. Mas, todo domingo que ele cantava, ele, ele me amava, tá? Mas, eu tinha um irmão que era um calo no meu sapato, chamava-se Aloysio. Pensa no camarada cri-cri, crítico. Mas, por causa da, depois eu fui entender da situação, que era por causa das limitações. Não era por maldade, tanto é que depois eu entendi isso. O meu discípulo, meu filho na fé, Rony, ligou para Aloysio, que estava já em cima da cama, debaixo do edredom, informando que a gente estava no terminal. Ele saiu da cama, ele se vestiu, depois que você está debaixo de um edredonzinho, hum, é gostoso demais de sair. Nova Aurora, quando chove, não tem saneamento. Não tinha e não tem, depois de 15 anos que nós saímos de lá. Não tinha. Para você, quando chove, você coloca dois sacos plásticos na perna aqui, para sair. Um pá de sapato e outro, para sair, assim que Nova Aurora sente. Lama. E aí você dá dois passos para frente e um para trás, para chegar até lá, a igreja. E ele foi, pegou eu, pegou a Lídia, nos levou para casa. Pergunto, quem realmente me amava? O Ademir, o cantor, que me elogiava? Ou o Aloysio, que criticava? Quem realmente me amava? É lógico, vocês me conhecem, hoje, por causa de provérbios, eu mudei muito, né? Eu recebi um elogio, ontem, do Charles, e eu fiquei, ah, que bom que alguém percebeu que eu mudei, né? Provérbios mudou a minha vida. Antes de provérbios, eu não ia deixar barato, né? Ele um dia, subiu no domingo, ao povo da igreja, eu quero louvar ao meu Deus, agradecer, a esse homem de Deus que eu amo tanto. O que é que o seu pastor fez? Levantei na hora e disse, não, não ama não. Não é verdade. Deixa eu contar para a igreja. Não ama não. Amor, você não prova com palavras. Amor, você prova com atitudes. Amor, você tem que estar junto. E nós mudaremos a cara da igreja quando a gente sabe receber. A gente sabe cuidar. E foi por isso que a gente acabou com o ministério de introdutores. As meninas do Ministério da Primeira Impressão, elas não são introdutores. Elas não podem ficar com a função que é de todos nós. Sermos simpáticos, agradáveis, receptivos, cuidadores. Essa tem que ser a nossa característica. Essa é a nossa maior ação, a marca. E é por isso, queridos, que eu preciso dizer para os meus intercessores, para os meus mobilizadores, para vocês ali em pequeno grupo, que a nossa maior, mas a nossa maior filosofia é entendermos que o nosso negócio é cuidar de pessoas. Ninguém tem maior amor, versículo 13, do que esse. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vamos ler juntos, versículo 16. Vamos lá? Vamos lá? Segura esse versículo aí na tela, que eu quero fazer uma pergunta a vocês, para a gente terminar. Se Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vá e dê fruto. Qual é o fruto que Jesus está falando? Gente, o negócio, ele morreu por gente. Ele disse, ide por todo mundo e pregai as paredes. Ide por todo mundo e colhei morango. Ele disse, ide por todo mundo e vão colher jaca. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregai para quem? Para os camelos. Ou para aquelas pessoas que gostam de gato, que eu detesto, tem nove. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizando, fruto, querido. Se nós não tivermos fruto, que são pessoas, nós somos árvores e frutíferas. Eu tenho que dizer isso com muito amor, sorrindo, né? Me lembrando do pastor Tomás. Querido, se a gente não der fruto, a gente é árvore e frutífera. Não dói isso. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas um dia, escatologia, né? Um dia eu vou chegar no céu. Eu vou chegar de mão vazia? Não. Eu tenho muitos novatos aqui que não sabem escatologia, mas os veteranos sabem. Eu vou chegar lá no céu e vou dizer, senhor, eu fui professor de escola bíblica dominical 20 anos. Eu vou chegar lá no céu e dizer, senhor, eu cantei, fui fiel, não perdi um dia do ensaio do coro. Senhor, eu cheguei aqui no céu e eu nunca deixei de dar o dízimo. E ainda dei a oferta alçada. É assim. A visão apocalíptica é, senhor, eis aqui os filhos que tu me destes. Olha aqui, senhor, os filhos que tu me destes. Ei. Ninguém aqui é estéreo. Porque se eu não tenho filhos por gerar, eu posso ter filhos por adoção. Alguém pode plantar, semear, mas talvez não tenha habilidade de cuidar, mas eu posso cuidar. Eu posso investir a vida. Então, essa conversa de que a gente não tem o dom para ganhar pessoas, o senhor não falou para a gente ganhar. O senhor falou para a gente fazer discípulos. E você faz discípulos gerando ou adotando. Filhos espirituais, você pode ter, se você desejar ser bênção. Se você desejar, senhor, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Me dá filhos, senhor, senão eu morro. Me dá filhos. Queridos, o mundo pelo qual Jesus Cristo morreu, é pessoas que estão ófãos e desamparadas. E elas precisam de pais espirituais, de mães espirituais. Pessoas que decidam ser bênção. E ver aquela pessoa ter a sua vida mudada, porque você decidiu pagar o preço, sacrificar em função de alguém. Filhos espirituais. E não tem coisa melhor do que você experimentar isso, vendo que a sua vida é uma inspiração. E quando Jesus diz, literalmente, queridos, nisto é que eu vos chamarei de amigos. Vos sereis meus amigos, se fizermes o que eu vos mando. Sabe o que significa isso? Significa que pequeno grupo, e eu digo no Brasil inteiro isso, não dá certo que as pessoas que estão no pequeno grupo não decidirem cuidar de alguém. Pequeno grupo é só estrutura. Pequeno grupo é só um programa. Se a pessoa, o líder, os membros, não é só você líder, não. É todo o seu pequeno grupo entender. Nós estamos aqui, porque nós temos amigos que precisam se tornar amigos de Jesus como nós nos tornamos. Ah, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho como ser líder, ninguém quer ser líder. Eu também não quero ser líder. Eu quero ser discípulo. E eu quero gerar discípulos. Eu quero gerar filhos. Quem é que quer ser líder? Ninguém quer ser líder. Mas, eu quero fazer o que ele me mandou fazer. Isto eu vos mando. Que dê fruto. E fruto que permaneça. Ontem, eu fiquei feliz, mas, eu acho que toda essa bancada daqui, toda, ela estava preenchida ontem no culto da juventude, não estava? Toda. E eu pensando assim, meu Deus, uma nova geração se levanta. E uma geração que está debaixo de um direcionamento. O direcionamento saudável. É o direcionamento de você entender. De que a vida cristã só tem sentido quando eu sou uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Cuja folhagem não cai. E dar o seu fruto devido no tempo certo. Olha que bacana. Leia Salmo 1, querido. O Senhor nos chama a sermos assim. O Senhor não nos chama para sermos uma árvore seca. O Senhor não nos chama para a gente ser uma árvore. Já viu aquela árvore frondosa? Bonitona. Né? Impressionante. Ah! Ela dá uma... Pastor, o Senhor está pegando pesado. Porque eu não dou fruto, mas eu sou aquela árvore que dá uma sombra. Ó! Uma sombra. O Senhor pode vir para debaixo dessa sombra. Eu não sei como é que você interpreta Jesus passar, olhar para uma figueira. E não viu o figo. E ele jogou uma maldição. E no outro dia ele voltou. E os discípulos ficaram... Eu acho que eles eram ainda... Estavam saindo recentemente do catolicismo. Eles falaram assim. Nossa Senhora! Secou. A árvore secou. A árvore secou. A árvore secou. Ele disse, toda árvore que não dá fruto. Ela precisa dar espaço para uma outra árvore que dê fruto. A quem muito é dado, também muito será cobrado. Todo Novo Testamento você vê Jesus dizendo... Lembra da parábola dos talentos? O camarada que recebeu um talento só, o que foi que ele fez? Enterrou. E quando o juiz voltou... O que foi que ele fez? Senhor, eu sabia que isso era um homem severo, duro. Que escolhe onde não semeastes. E o Senhor olhou para ele e disse... É assim que você vive? É assim? Você não merecia. E eu lhe dei um denário. Eu lhe dei um. Se você tivesse o mínimo... Divisão. Você colocaria o menos em depósito para que eu tivesse o menos os juros. Abençoado. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Você é um abençoado. Pode dizer para ela... Você é um abençoado? Você é um abençoado. Todos nós somos abençoados, né? Abençoados do Pai. Nós somos resgatados para um propósito, para uma missão. E eu acho que nós ainda somos pouco quando podemos ser muitos que decidirmos compartilhar aquilo que nós somos no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos, queridos. Eu, antes da Judite sair com os mobilizadores, eu pedi o pastor Robson dar uma palavra aqui para... Sobre o Lá Batista, o passaporte para todos os líderes ouvir. Os passaportes. Vem cá, pastor Robson. Falar sobre os nossos passaportes. Porque eles vão sair para falar sobre a festa do Lá, sobre a missão. Sobre Promã. O nosso Promã, queridos. Nosso Promã. Há muitos pequenos grupos aqui que não tem mobilizador. Nós arrecadamos apenas 6.770 e alguma coisa que eu não lembro mais. Gravei só o primeiro nome. Aí o Cleber diz assim, pastor, redonda para 7 mil. Eu não posso arredondar. Porque o nosso alvo ainda está pequeno. Queridos, olha o que Deus está mandando. Quem aqui quer largar a sua profissão e passar dois anos lá entre os gerentes? Eu estou fazendo um apelo. Quem quer largar? Eu dou 2 mil reais de salário. Para morar na tribo. Quem quer? Não quer? Vender seu carro top. Pensa numa juventude que tem carrão bonito, essa igreja. Quem quer? Pois bem. Tem gente que quer. Nós precisamos adotar um casal de missionários que está vindo substituir o pastor Guter. É um casal de gaúchos do Rio Grande do Sul. Que fez um trabalho, fez uma formação tremenda. E está vindo. Eu imagino aqueles dois gauchões daquele povo branco. Com aquele bebê. São dois filhos. São dois. Dois filhos estão chegando agora no mês de maio para morar lá na tribo. Missionários é aquele que se dispõe a ir. Mas missionários é o que sustenta. Você só não pode sustentar, querido. Mas o seu pequeno grupo. Tem gente no pequeno grupo. Eu ouvi cada testemunho. No meu também acontece. Oferta de missões. O cara fica catando as moedinhas. Para missões. Espírito de avareza. Saia em nome de Jesus. Missões devem receber o seu melhor. O mobilizador. Judite vai falar. Se ele está lá. Porque você lida e talvez não tenha empolgação para missões. Mas aquele mobilizador. Ele está lá. Para o pastor Robson e a irmã Judite. Tacar fogo neles. E eles tacar fogo no pequeno grupo sobre missões. Sabe por que, querido? Porque nós queremos não só fazer feira missionária, não. A gente quer na semana da feira missionária trazer os missionários do norte. Para ficar uma semana aqui. E a gente dar tratamento dentário. Enxames, manicure, pedicure, cabelo. Massagem muscular. E eles mostraram que eles não estão só no campo, não. Porque o nosso missionário que está lá no Pará. É seu missionário. É seu missionário. Então a gente precisa resgatar. Tem um missionário que está no meu pé. Neemias Morretti. Pastor, Uberlândia precisa conhecer Jesus. Eu preciso de adoção missionária. Eu disse, meu filho, eu não tenho dinheiro. O dinheiro é de Deus. Ele falou, então, peça para Deus. Eu falei, mas o dinheiro de Deus está no bolso dos membros da igreja. E eles estão com uma conversa mentirosa, dizendo que o Brasil está em crise, em crise, em crise. Está em crise, mas está viajando, gastando. Está em crise. Que crise é essa, hein? Crise é quem está com um empresário. Mas você que está recebendo todo mês, não está em crise, não. Você está recebendo todo mês. Crise é se você ficar desempregado. Aí você está em crise. Agora, se você separar a fatia do dízimo. Sabe que tem líder e pequeno grupo que não é dizimista? Pergunta para ele, você é dizimista? Pode perguntar, na cara de pau, olho no olho. Olho no olho. Ele que não é dizimista, não quer nem olhar agora. Que eu denunciei ele, olha. Você é dizimista? Líder e pequeno grupo que não é dizimista, o pequeno grupo também não é. Porque ele não vai falar de dízimo. A gente só fala aquilo que a gente faz. Aí, oferta de missões, o cara tira cinco contos. Ele recebe sete mil reais de salário, tira cinco. Sabia disso? Agora, que lindo, gente. Olha, eu preciso dar um testemunho. Vou dar para o pastor Robson agora. Um novo crente no meu pequeno grupo. Eu, eu, olha para mim. E eu estou lá com meus vinte e cinco reais de oferta para missões, né? Aí, quando eu vou com vinte e cinco reais, o novo crente tira uma cédula de cem. Lídia, me dá mais vinte e cinco, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de vergonha. Está vendo? Aí, eu acabo com a gente que é veterano. Nós, os velhos, vai passando, vai passando, a gente vai se tornando subindo. A gente era pobre, Deus fez a gente prosperar e a gente não quer investir em missões. Então, querido, eu queria desafiar os mobilizadores do pequeno grupo para nós dobrarmos a oferta do promãe esse mês em nome de Jesus. Amém? Nós arrecadamos seis mil setecentos e setenta alguma coisa. Nós vamos atingir doze mil. Amém? Não, não senti essa firmeza, não. Nós vamos dobrar em doze mil reais. Amém? Amém! Aí, quanto é que você vai dar? Porque você tem que ser o início. Você que tem que dar para o outro pé. Você vai separar seus cem contos para missões. O Cléus fez uma conta assim, ó. Uma conta. Se cada membro de um pequeno grupo desse dez reais, mas fielmente, fielmente, nós arrecadaríamos dez mil reais. Contando com mil pessoas. Nós temos muito mais em pequeno grupo. Então, querido, é a visão que define o tamanho da sua oferta. Pastor, essa igreja só fala em dinheiro. Ser crente custa caro. Ser crente custa caro. Quanto você gastava de cigarro? Quanto você gastava, lá no Nordeste chama de muiedama. Conhece essa expressão, muiedama? Em Portugal é rapariga. No Tocantins é puta. Quanto você gastava na prostituição? Quanto você gastava no álcool, na cerveja? Quanto? Agora, Deus multiplicou, porque você não faz nada disso. Então, dê ao menos um terço do que você gastava lá fora. Defina em casa o seu alvo de missões. Amém? Eu não sei, não gosto quando eu falo de dinheiro e falo assim. Gente, esse é o meu jeito meigo de falar. O que eu quero fazer é... Olhe para mim, olhe para mim que eu vou dizer a coisa para você. Eles são minhas testemunhas. Eu choro na minha sala, Porque dezenas de pastores do Tocantins Vêm aqui Me pedir auxílio Me pedir ajuda Me pedir um salário mínimo Pastor, você não pode adotar um evangelista lá em cima? No campo Quando eles viram a gente comprar isso aqui O que instruveu de pedido De adoção missionária A junta agora me pediu A junta me pediu Através do Valdir Para a gente construir a casa do missionário lá na tribo Aí eu disse assim Não, eu não vou me comprometer Eu vou perguntar na liderança de pequeno grupo Eu tenho que perguntar para vocês Porque nós estamos em construção aqui também É possível construir pelo Promam? Eu acho possível Se você decidir isso no seu coração Não precisa tirar dos dívidos das ofertas Não precisa tirar do caixa geral Mas a gente pode tirar do Promam A gente tem algo Construir uma casa Gente Eu acho que é possível Se o meu coração e se o seu coração estiver na obra Então eu preciso perguntar para vocês Vamos construir a casa missionária lá entre os xerentes? Vou perguntar a bancada de cá Aqui a bancada de cá não ouviu Queridos Vamos construir a casa missionária lá nos xerentes? Vou tentar lá Deixa eu tentar na turma endinheirada Que é esse aqui Só você Vamos construir a casa lá nos xerentes Para os missionários Nós vamos construir Uma salva de palmas gente Uma salva de palmas Vamos construir Fale isso lá no pequeno grupo Está bem? Ah não Dos pobres não Que você está aí Cleuma E eu sei que você Eu sei Eu sei que o dinheiro da Embrapa Está tudo aqui nesse cofre Aqui ó Queridos Eu sei que estão sorrindo Vocês vão dar até dinheiro agora né Vamos construir a casa dos missionários nos xerentes? Amém Então querido Eu vou fazer assim É que vocês deram essa resposta O casal Vai desembarcar no aeroporto E eu vou pedir Que antes deles irem lá para a tribo Eles vão ficar uma semana aqui com a gente Para que vocês conheçam Eles são amigos da família MIT Né? E foram criados Conheceram os pais deles Eles estão vindo para cá E eles serão missionários Nosso Missionários da Cibapa E nós vamos acompanhar Como nós Reformamos a casa de recuperação Jovem de Valor Nós recuperamos Lá os banheiros estão lindos Nós construiremos essa casa E nós cuidaremos desses missionários Em nome de Jesus Amém? Irmãos Bom dia Nós estamos Passando os passaportes Como os irmãos sabem Quartas As quartas-feiras Nós estamos ali naquele canto E Aos domingos à noite Naquele canto de cá A minha esquerda A direita de vocês E o meu pedido é Nós já temos 1.510 passaportes Para a festa do Lar Batista Com os mobilizadores Com os PGs Líder de PG Procure com o seu mobilizador Se ele já tem Se ele já pegou os passaportes Para distribuir entre o PG Mas a ideia É que Não somente O mobilizador Ou o líder Todo o PG Faça como o Eduardo O Eduardo pegou 30 passaportes Para o PG dele Já vendeu os 30 E Já veio me pedir Mais 30 Na quarta-feira Então Por quê? Ele distribuiu Um montão de gente Ele deu de presente Ele deu lá Para a família dele Para o pessoal lá da empresa Lá em vários lugares Faça igual o Eduardo Multiplique também Os seus passaportes Porque A festa do Lar Batista A gente conta O carro-chefe do Lar Batista Na festa É a Cibapa O idealizador da festa É o nosso pastor Valmir Então Nós precisamos Nós temos abraçado Mas nós contamos Ainda mais Com os irmãos Para nos ajudarem Sim Para nos ajudarem Nessa festa E no próximo sábado Nós vamos ter um mutirão A partir das 8 horas Mutirão de limpeza E organização Inclusive do estacionamento Que nós Queremos ampliar O estacionamento E no próximo sábado Vai ser o dia Desse mutirão Se você quiser ajudar Pode ir para lá A partir das 8 horas Da manhã Ó A pastora Judite Falou que mulheres Também Que ela vai estar lá Trabalhando Então ela já tem Uma enxada Já tem um chapéu Já pegou um chapéu Emprestado Que nós temos lá Com o mexicano E ela vai estar Trabalhando Então as mulheres Também estão convidadas Não é só os homens Não Pastor, obrigado Amém Mobilizadores de missões Pode seguir Com a irmã Judite Pode ir Vou deixar ele sair Primeiro Obrigado Dois Onde recebi O oração Eu vi ontem Isso aqui Aí eu falei O que é O nome dele Queridos Deixa eu falar rapidinho Sobre a intercessão Dos intercedores Nós Por conta da Casa do Julgamento Nós pedimos Que cada pequeno grupo Levantasse um intercessor Nosso objetivo É ter literalmente No mínimo 30 pessoas A cada dia Na Cibapa Todos os dias 30 pessoas Na segunda 30 na terça 30 na quarta 30 na quinta 30 na sexta Feira O que nós queremos É uma Sabe essa expressão Que a pessoa diz assim Ah, eu estou debaixo Da cobertura Do pastor tal E vocês sabem Que eu não gosto Dessa expressão Eu acho que eu sou Muito imperfeito E muito falho Para você estar Debaixo da minha cobertura Você tem que estar Debaixo da cobertura Do sangue de Jesus Ele é um ser perfeito E eu não sou ludibriado Nem cantado Pode vir dezenas De pregadores aqui Mas dizer assim Ah, eu estou debaixo Da sua cobertura Eu não me converti Essa expressão ainda Agora se você quiser dizer assim Pastor, o senhor É o meu líder espiritual Legal Eu sou o seu líder espiritual Agora cobertura Cobertura Quem dá a você É Deus Por isso que nós montamos As orações Pedimos que você Mande um representante Eu tenho procurado ir Na medida do possível Um dia na semana Uma semana eu estou indo Na terça e na quinta Para ir todos os dias Esses dias eu cheguei lá Tinha um grupo de jovens Da Rede Movie Tudo novinho Uma coisa mais linda do mundo E aí eu ensinando para eles Como fazer o processo Da intercessão Se você Se você Não tem ainda Um representante Coloque É alguém que Os nossos líderes Paulo e Glauciane Vão capacitar A partir de hoje À noite Na sua cadeira Nós vamos ter Esse cartãozinho aqui Ó Meu pedido de oração Aí a pessoa escreve O pedido de oração dela E ela vai escrever E vai colocar No gasofilácio Os líderes Vão levar Essas fichas Para a oração Para que você está orando Pelos pedidos de oração Então nós estamos Estruturando O ministério de oração Onde qualquer pessoa Pode fazer o pedido De oração dela Semelhantemente Ela também tem Vai ter um outro cartão Aí na sua carteira Da cadeira Ó Resposta da minha oração A pessoa recebeu Uma benção E ela quer Contribuir Para que a igreja Seja edificada Então nós Vamos ler A resposta de oração Olha aqui A Graciela Pediu oração Ela está orando Porque dia 30 De agosto De 2017 É o casamento dela Entendeu? Então É uma coisa bacana Né? Você edifica a igreja Contando A resposta Da sua oração Recebeu irmã? Amém Isso Tá bom? Então Paulo vai orientá-los E eu quero convidar Os intercessores A sair com o Paulo E a Glauciane Que eles vão Dar uma fala Para vocês lá Sobre esses cartões Vamos lá Os intercessores Podem ir Com o Paulo E a Glauciane Agora E agora Os líderes De pequeno grupo Que estão espalhados Fiquem aqui Que eu vou mostrar Um PowerPoint E eu preciso falar Diretamente para vocês Os líderes De pequeno grupo Vem para cá Os intercessores Podem sair Com o Paulo E a Glauciane Para interceder Por nós Pode jogar na tela Meu PowerPoint Conseguiu lá Mara Me ajuda aqui No violão Rapidinho Vamos ficar em pé Líder de pequeno grupo Vamos ficar em pé Eu vou pedir A Líder está aí Com as caixas Tá Nós vamos cantar Um cântico Que é muito conhecido Das antigas Não é que você Desse a mão Ao seu irmão Nós vamos cantar Jesus é aliança Entre você e eu Jesus é aliança Entre você e Deus Vamos lá Jesus é aliança Entre você e Deus Jesus é aliança Entre você e Deus Hoje ele te chama Hoje ele te chama Ele te chama para reivindicá-lo Hoje ele te chama Hoje ele te chama Para restaurar Hoje ele te chama Para dele derramar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para dele derramar Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você Que às vezes no decorrer da caminhada a gente esquece Eu quero dizer para você que você é muito precioso Mas muito, muito precioso para Deus Por que você não esquecesse disso? Você é de muito valor Você não pode mensurar o quanto você é precioso para Deus Você é tão precioso para Deus que ele não mede esforços Nenhum esforço para ministrar sobre a sua vida, a sua misericórdia e a sua graça Não importa a luta que você passe, não importa como você esteja se sentindo hoje pela manhã Não importa como você esteja se sentindo na liderança Mas você é precioso para Deus e eu preciso dizer isso para você Se tem algo que você pode, você não pode duvidar é do sentimento que Deus tem por você Agora eu preciso dizer para você também que você é muito, mas muito, muito precioso também para mim Alguns líderes que estão aqui eu nem conheço pelo nome Você é muito precioso para mim, você não imagina o tanto E sabe por que você é precioso para mim? Porque aceitar esse desafio É porque você acredita que eu sou profeta É porque você acredita que eu sou ungido É porque você acredita que eu sou anjo de Deus É porque você acredita na visão que Deus tem me dado Então você é precioso para mim Porque você está lá na ponta Cuidando de gente, de pessoas E eu quero dizer para você que por mais que eu não consiga chegar até você Que é novo na caminhada cristã Por mais que eu não consiga atender as expectativas de você que tem anos na vida cristã E tinha sempre um pastor perto de você Eu quero dizer para você Que diante do meu Deus Eu oro pela sua vida Eu oro para que você não titubeie, para que você não faqueje Eu não consigo talvez pastorear você Porque nós dimensionalmente crescemos Mas eu creio no Espírito Santo de Deus que te apacenta Eu quero dizer para você que você é precioso Para o reino de Deus Porque o reino de Deus tem avançado enquanto se bapa Porque você decidiu ser um súdito do reino As portas do inferno não tem detido esta igreja Por causa de você Você é precioso ao reino de Deus Muito precioso Eu sei que o diabo te odeia Eu sei que o diabo fará de tudo Para afetar sua vida, sua família Mas sabe por quê? Porque você decidiu implantar o reino de Deus nesta terra Então você é precioso para Deus Você é precioso para mim Você é precioso para o reino E eu não posso deixar de dizer isso para você Que às vezes nós não conseguimos enxergar isso Algumas coisas eu gostaria de dizer para vocês aqui Mas alguns de vocês não fizeram face a face Mas quem fez sabe do que eu estou falando Que às vezes a gente não sabe o valor que nós temos Para Deus Para os seus pastores E para o reino E para pessoas tão próximas Porque o diabo fica dizendo para você que você não tem valor Você não tem valor pelo que você produz Você tem valor pelo que você é E você é um homem de Deus E você é uma mulher de Deus E não aceite um adjetivo menor do que este Amém? Agora não sentem Eu quero fazer uma dinâmica para vocês Sentem as mãos Eu vou pedir ajuda A Lídia As mulheres, né? Vou pedir a Silvia Vou pedir a Vanessa Cada uma delas estão com uma caixa Olha bem Você vai receber Ao seu lado Você vai receber um bombom Está bem? Mas não é todo mundo Um recebe O outro não recebe Viu, pastoras? É assim, ó Um recebe O outro não recebe Um recebe O outro não recebe Só pode pegar um E o Silvio Por exemplo Cleoma pegou Daniel não pega Cleito pega Deusa não pega Aí vai assim Aí é o lado Vamos lá Um pega O outro não pega Um pega O outro não pega Vamos lá Segura aí Quanto a gente Vamos cantar Enquanto eles estão pegando Aqui Vamos lá Alguma coisa Só para animar Para não ficar Um pega O outro não pega Um pega Use a verdade Está bem? Vamos lá Um pega O outro não pega Somangaba Quem pegou pode ir sentando Quem pegou já pegou A fileira que foi pegando Pode sentando É O som não está saindo lá Então Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Deu um tilt Ali É Quem pegou Quem pegou E quem não pegou Mas na fileira Pode sentar Só os que vão Acabou Acabou Essa turma toda Ficou sem Quem foi A Lídia está Com a caixa lá É que tem mais Lídia Do que eu imaginei Pode sentar Irmãos Acabaram os bombons Cadê a Lídia? Está desceboendo Acabaram os bombons Eu estou perdido Não pode sentar Vocês caras Sem bombons Não tem esperança A multiplicação Não chegou É um sinal É um sinal Está bem? Vamos lá Meus amados Segure o bombons Não comam Olha a tentação Segure o bombons Está ok? Pode soltar Primeiro As minhas telas Por favor Ok Eu não estou Por acaso Com essa camisa Essa é a camisa Da nossa denominação A nossa denominação Ela entendeu Que a igreja Precisava ter uma visão Os batistas Precisavam ter uma visão Para os batistas Terem uma visão Nós já tentamos De tudo Que nós decidimos Os batistas Do Brasil Ou seja As 5.476 Igrejas batistas Do Brasil Decidiram Que a visão Dos batistas Para os últimos tempos É a igreja multiplicadora E que a ferramenta Da igreja multiplicadora É PG Eles chamam De PGM Mas como nós Começamos primeiro O nosso é PG Mas dentre os batistas Chama-se PGM Pequeno grupo Multiplicador Há 5 princípios Os que regem Que regem essa visão Dos batistas A primeira Oração Intercessória Você pode repetir comigo Oração Intercessória Evangelização Discipuladora Compaixão Compaixão Quem não Quem não sabe Quem não sabe o que é ser discípulo Quem não sabe o que é ser discípulo Quem não sabe o que é ser discípulo Não é um seguidor Não é um seguidor de Cristo Você é o seguidor de Cristo E ela é a sua seguidora Porque Paulo diz Sei de meus imitadores Como eu sou imitador de Cristo O que é que você vai dar Como líder de pequeno grupo A sua vida Discípulos Que geram discípulos Próximo Nos faz pensar Queridos Literalmente Essa frase Joel Comisken Vamos ler juntos Você consegue ler comigo Vamos lá A menos A menos Você sabe uma das coisas Que eu pego nessa frase É Não existe um curso Que seja capaz De formar um líder Não existe A melhor forma Ontem eu ouvi o Dany pregando aqui Um belíssimo sermão E eu dizendo Está pregando igualzinho a mim Igualzinho As mesmas brincadeiras As mesmas gracinhas As mesmas Os mesmos jargões Os mesmos erros Eu anotando ali atrás Anotando os erros dele Corrigindo Depois tem que sentar com meu discípulo Para fazer a correção Discípulos Queridos Se faz Não numa sala Discípulos Se faz com a vida Quando você se olha E diz assim Eu sou líder De pequeno grupo Você já ficou doente Eu sou um discípulo E eu quero Transformar Essas pessoas aqui Em meus discípulos E se eu não conseguir Todos Ao menos um Será que Meu discípulo Meu sucessor Aquele que eu vou deixar Um legado Uma herança Joel Comisca Ele está dizendo A menos Que os membros Dos pequenos grupos Se convertam em líderes Pequenos grupos Quando eu olhei essa frase Eu disse assim Se eu pudesse alterar O livro dele Eu diria assim A menos Que os membros Dos pequenos grupos Se converta em discipuladores De pequenos grupos Discipuladores Porque a palavra líder Já dá para você Um fardo Ai ser líder Ai como é difícil Ai meu povo Não quer nada Ai esse povo Não só foi você Que passou por isso Moisés também Ele estava tão cansado Em ser líder Que ele perdeu A benção De entrar na terra Prometida Sabia disso Por que que ele Não entrou na terra Prometida Porque ele se irou Com o povo E perdeu a graça E ao invés De falar com a rocha Para dar água O que é que ele fez Bateu E a água Saiu amarga Quantas vezes Eu também perdi A benção Por causa de Ah Ou você pensa Que eu não já pensei Em desistir De ser pastor Hoje mais não Depois dos 40 Você não desiste Mais de nada Não Vai desistir De que depois dos 40 Já cheguei até aqui Agora tem que ir Mas antes Eu queria ser empresário Advogado Médico não ia dar Né doutor Médico não dava mais Pensa que eu não pensei Em desistir Pensa que uma vez Eu já cheguei Na Cibap E olhei para a multidão E disse assim Chutar o balde Pensa que não Aliás Eu ensaiei Fazer isso Não foi Dona Irene Ensaiei Peguei a Lídia E abandonei vocês Ninguém sabia Onde eu estava E eu disse Eu vou embora Essa gente Não quer nada Essa gente É difícil Essa gente É ingrata Essa gente Aí Deus falou comigo Essa gente É minha gente E o seu negócio É gente Queridos Olha o que diz As igrejas Não fazem colheita Porque tem pequenos grupos Nós não crescemos Porque temos pequeno grupo Nós crescemos Porque vocês Se dispuseram A cuidar de gente O crescimento Da Cibap Não foi porque Implantou pequeno grupo Mas porque Algumas pessoas Decidiram Arragaçar as mangas E amar a todo custo E investir em vida Esse é o crescimento Da Cibapa Existem centenas De igrejas no Brasil Que tem pequeno grupo E faliram Fecharam as portas Eu não vou dizer O nome Para não denegrir A pessoa Mas eu trouxe Um pregador aqui Que ele bombou Em pequeno grupo E agora a igreja Fechou E ele foi trabalhar Como motorista De van Pequeno grupo Não faz A igreja crescer Pequeno grupo Tem uma outra Conotação Que diz Ora Nós fazemos colheita Porque temos Trabalhadores Para fazer a colheita Então a nossa motivação É empurrar as pessoas Para que elas sejam Árvores frutíferas Como você É frutífero Agora se os seus liderados Devem você Cansado Desmotivado Apontando dificuldade Você já pensou? Olha meu erro Como pastor Na Cibapa Muito tempo Foi assim Gente Você que não quer nada Você que está fora De pequeno grupo Você que está assim Eu estou falando Só o negativo Aí Deus Me levou para um curso Eu fiz o curso E o pregador Disse assim Sabe qual é o seu problema? É que você valoriza Demais O negativo Otimiza demais O fracasso Otimiza o positivo E ignora o negativo Em vez de dizer Você que está Em pequeno grupo Você está perdendo Não perca tempo Fale assim Que maravilha Gente O pequeno grupo De fulano Fez isso Esqueça os que não estão Dando fruto Valorize aqueles Vai E diga assim Gente Graças a Deus Fulano E lá E vai Deus levantou O meu astral Ele levantou Me motivacionou Foi a cura Que eu precisava E eu não vou usar O público Para falar o negativo Sabe por quê? Eu estou aqui No negativo Aí eu começo a falar Negativo Aí você também Descobre outro negativo Descobre outro negativo Descobre outro negativo Descobre outro negativo E a atmosfera Vai lá embaixo E o capeta Fica dizendo É isso aí Gol Na gorduchinha Ponto Para o capeta Não Quantas vidas Nós arrecadamos Para Cristo Quantas vidas Foram transformadas Quantas vidas Foram restauradas Quantas vidas Estão agora Na presença Do Senhor Quantas vidas Foram batizadas Quantas vidas Quantas vidas Quantas vidas Quantas vidas É isso Que alegra o céu Queridos Não posso aceitar Uma visão Sabe por quê? Satanás nunca Ele é tão burro Que eles nunca Muda a tática É a mesa De sempre Deus diz Eis a terra Que emana leite Mel Entrai Possui a terra Aí Deus Enche o coração De Moisés Dessa esperança Chama Josué Caleb Meu filho Vem Chama mais dez Aí Vão lá Olhem a terra Aí eles vão E eles ficam olhando a terra Ah Ah Nossa Olha o tamanho Dos caras Olha Voltam E voltam Com o discurso De derrotados Pessimistas A terra É tudo Que Deus falou Mana leite Mel Mas o Senhor Precisa ver Os gigantes Eles são Enormos Não tem como a gente Entrar lá Não temos Ferramentas Suficientes Ó diabo Ó Não temos Ferramentas Suficientes Para derrotar Aqueles gigantes Nós somos como Formigas Diante dos olhos Deles Formigas Ah Deus Então levanta Dois homens E diz Alto lá Se Deus Falou Ele não é Homem pigmita Nem filho do homem Que se arrependa De nenhuma Das suas palavras E se ele Diz Que a terra É nossa Entramos E possuamos A terra Porque a terra É do Senhor Josué e Caleb Enche o coração Querido Os dez Não entraram Na terra prometida Mas a descendência De Josué e Caleb Não só possuíram A terra Como herdaram Esta terra Para sua posteridade Essa é a nossa Motivação A igreja Queridos Que não Planeja Que não Projeta Ela peca Por não Projetar Por isso Deus diz Para mim Assim Seus líderes São bons Mas cada um Ele quer puxar Por um lado Para isso Para aquilo O nosso foco É esse aqui Querido Cuidado Gente Quando a gente Começa a compreender Esse discurso Meus amados A gente diz Pastor Nós podemos Realizar Quantas coisas Podemos Eventos A gente realiza Mas nada Substitui uma colheita Abundante Do que um a um Olha aqui vocês O que são vocês O que que é o mais Resultado da vida Na vida Você só tem que fazer O que fizeram com você Você só tem que Se multiplicar Ai é um cargo Ai estou cansado De ser líder De pequeno grupo Não é para cansar Porque comer É muito bom Tomar café É muito bom Bater papo É muito bom Eu só preciso Priorizar Aquilo que minha mãe Já fazia Na sua falta De estudo Ela assistia O jornal Nacional E quando Terminava o jornal Nacional Ela pegava Jornal Nacional Não Jornal Local Ela pegava A cadeira dela Aquelas cadeiras De interior Sabe como é que é Aquelas De macarrão Aquela é uma delícia Para as costas Uma beleza Ela pegava a cadeira dela Ela e todas as outras Vizinhas E elas sentavam Na porta de casa E ficavam conversando Conversavam sobre ela E conversavam sobre a vida De todo mundo que passava Gente Coisa simples Tomar café Bater papo Nós vamos realizar Casa do julgamento Solta aí a tela Para mim Vamos realizar Casa do julgamento Dia 2, 3 e 4 E queridos Nesses dias Casa do julgamento Só vai ter sentido Literalmente Se eu e você Entender Que esse evento Não vai salvar ninguém Casa do julgamento Não vai salvar ninguém Nós já realizamos Outras casas do julgamento Nós já tivemos Mais de Quase 2 mil Pessoas Que fizeram a decisão E não ficaram na igreja Pastor que desânimo Não Eu estou mostrando Para você Que a casa do julgamento É apenas Um evento Ponte Se eu não Me mobilizar Para entender Que casa do julgamento É para eu trazer Amigos Que eu me relaciono Então querido Não vai dar certo Três dias De casa do julgamento Muito dinheiro Que vamos gastar Muito tempo De ensaio Muito tempo De apresentação E a pergunta Que eu faço Literalmente Querido É nós pensarmos O que é Casa do julgamento Próximo Por favor Pode soltar Deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês Literalmente O seu PG Responda aí No seu coração O seu PG Tem orado Nos encontros Pelos amigos Que eles querem Que venham A casa do julgamento Se o seu PG Não tem orado Já por esses amigos Que você quer trazer Para a casa do julgamento Querido É um evento Que não vai ter efeito Porque tudo Tem que ser regado Com oração A oração Pode ir muito Em seus efeitos Amém Vamos ver juntos A oração Você não conhece O versículo Mas vai aprender Agora comigo Vamos lá A oração Se você não orar Pelos amigos Você já não tem A intenção Você acha Que você vai pegar Um convite E vai dizer assim Ah Olha Vai ter um negócio Lá que minha igreja Vai estar realizando É casa do julgamento Você já ouviu falar Eu estou deixando Um convite aqui Para você Você acha que isso Vai funcionar mesmo Não vai Eu não posso Pegar um convite Da casa do julgamento E sair Distribuindo Assim ó Na minha repartição Vai lá Com o julgamento Aqui ó Aqui ó Eu estou desperdiçando Dinheiro Estou desperdiçando Tempo Estou desperdiçando Papel Estou escandalizando A casa do julgamento Querido É uma ferramenta Para que você possa Apresentar a compaixão E graça Letra B Leia aí comigo Vamos lá juntos Olha lá Vamos lá juntos Você não vai chegar E pedir assim Me dá trinta Convite Quem são as pessoas? Quantos convites O seu pequeno grupo Vai precisar? Você tem um nome Você perguntou Quais são os nomes Que você Seu pequeno grupo Quer trazer para o casamento Ah Eu quero minha mãe Meu pai Minha tia Minha sogra Minha vizinha E tal Tá Mas quem são eles? Quais são os nomes deles? Você está orando por eles? Se a gente não fizer isso Querido A gente corre o risco Literalmente Próxima tela Leia comigo Letra C Vamos lá juntos Querido Olha para mim Que eu quero fazer um desafio Para você Se a casa do julgamento Mandar cinco pessoas Para o seu PG Você tem certeza Que elas serão cuidados Você está preparando Do seu pequeno grupo Para cuidar Aqui no grupo E elas serão cuidados Eu me alegro Desculpa Eu citar alguns nomes Mas eu quando vejo Renan E Maninho Com a turma deles E ontem estava bonito Isso aqui Aí levantava Tinha uma turma aqui De rosa Rosa Aí lá Foi o verde O verde Aí o verde A gente vibra Quando a gente recebe Um bebê na nossa casa Sabia disso? No pequeno grupo é assim Se eu fosse dar depoimento Aqui para vocês Literalmente é assim Como um bebê Dá trabalho Ei Olhe para mim 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 Bebê dá trabalho demais Bebê dá trabalho demais E bebê que não cresce Dá trabalho em dobro Você não foi pai? Não sabe o que bebê dá trabalho? Bebê espiritual dá trabalho Ah, essa gente dá trabalho demais É isso mesmo É isso mesmo Ou você acha que você não dá trabalho para mim? Você sabia que nós desligamos Um casal de líderes de pequeno grupo Recentemente? Quem soube? Desligamos da liderança de pequeno grupo Um casal Tentamos trabalhar com eles Fizemos de tudo Mas por questão de desvio doutrinário Nós tivemos que tirar eles da liderança de pequeno grupo E eles chateados ficaram E saíram da igreja Vou dizer o nome Que é para vocês saberem Para não virar fofoca Nós tivemos que tirar da liderança de pequeno grupo O doutor Ayrton E a Rita Não era porque era gente ruim Levamos a nossa sala Conversamos com eles Orientamos Dissemos literalmente Que eles eram bem-vindos à nossa igreja Mas como líder de pequeno grupo A igreja estava indo por aqui E eles estavam indo por aqui E nós tivemos que convidá-los Então você acha que gente não dá trabalho Dá trabalho Você não quer trabalho Não quer trabalho Não quer trabalho Não quer trabalho Mesmo Só tem uma alternativa Morra Não tem jeito Não tem jeito Você não tem trabalho No que você faz lá fora Você tem trabalho Trabalho Não tem jeito Agora Olhem para mim Que eu vou dar uma esperança para vocês É lógico que tem alguns líderes De pequeno grupo aqui Que pegaram pedreiras Tem outros que são mais maliados Mas tem gente que pegou pedreira Tenha paciência querido Água mola em pedra dura Tanto bate quanto fura Acertei dessa vez? Acertei Ah, está vendo? Vai aí, isso aí Gente É assim D Quem do seu PG Não está em nenhuma comissão Para servir na casa do julgamento? Nós estamos com dificuldades Eu preciso externar isso para vocês Estamos com dificuldades Na casa do julgamento de pessoas Para servir Ninguém foi para a comissão de apoio O que é comissão de apoio? É Passou um grupo Ok, aquele grupo passou Vamos lá agora Arrasta O outro grupo pegar o cenário limpo Nós estamos com dificuldade financeira Nós Nós não temos esse ano Você viu que nós não temos nenhum apoio Nós não fomos Ao As empresas de vocês Nós não fomos Nós não temos patrocínio esse ano De nenhuma empresa Nessa situação toda Nós, a igreja está Financiando Tanto é que nós pedimos uma doação Não foi, Rudineia? Uma doação De cada participante De 50 reais E não é nem para bancar Porque o número de participantes Não dá Cada cenário Nunca é Ele tem que comprar 330 cadeiras Quase 11 mil reais Tem que ser no cash A vista Ele não parcela para a igreja Não, a igreja é perigosa Para parcelar No cash Aí você tem que comprar o figurino Você tem que comprar a maquiagem Você tem que preparar o céu Preparar o céu Nunca fica menos de 15 mil reais Nunca E as pessoas que vão trabalhar no céu Elas querem o melhor Não, aí eu disse Gente, menos Não, mas nós somos a cibar Tá, mas não estamos sem dinheiro Eu vou ter que pedir dinheiro Para a casa de julgamento Mas, pastor Oi, gente Se você tirar por mês 300 contos Para dar para missões Para dar para a casa de julgamento Para dar isso, aquilo Deus vai lhe dar em dobro Amém? O negócio aqui A gente não quer mais investir De indir na obra do Senhor, gente Mas nós estamos Tá tudo parado por falta de dinheiro Não é, dona Irene? Precisava de dois ar-condicionados Para a sala do aconselhamento Dois ar-condicionado Aí saímos pedindo Irene Não tem como Não tem dinheiro Você já viu a Irene dizer que não tem dinheiro? É assim Não tem dinheiro Vocês fazem as coisas e não me consultam Não tem dinheiro Não tem Meu Deus, onde eu vou arrumar um ar-condicionado agora? Fulano Você pode emprestar dois ar-condicionados? Fulano Você pode emprestar? Conseguimos Dois emprestados Para colocar Não tem, queridos Porque nós estamos pagando Temos uma despesa fixa Com a tenda Então a gente está fazendo tudo pela fé Mas por que está fazendo isso? Sabe por quê? Porque Deus mandou a gente lançar a rede E o nosso negócio é pescar vidas Então, queridos Você precisa entender isso Vamos trabalhar a fim Sabe por que isso? Atos capítulo 2, versículo 42 a 47 Estou incorrendo Não vou passar do horário Vamos lá E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações E em toda a alma havia temor E muitas maravilhas E sinais se faziam pelos apóstolos E todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum E vendiam Ó, queridos Aí, ó Segure essa Seja forte E vendiam Ó, glória Suas propriedades E bens E repartiam com todos Segundo cada um A via de mistério E perseverando Unânimos Todos os dias No templo E partindo pão Em casa Comiam juntos Com alegria E singileza De coração Louvando a Deus E caindo na graça De todo o povo Vamos ler juntos agora? Por favor Vamos ler juntos? Vamos lá? E todos os dias Quanto vale a conversão Da sua esposa? Quanto vale a conversão Da sua mãe? Quanto vale a conversão Do seu amigo? Quanto vale? Quanto vale? Uma vez o irmão Tentou me alfinetar Ele dizendo assim Gastou esse dinheiro E rama toda Eu só conheço Uma pessoa Que se cometeu Caso de julgamento Eu falei Pois eu gastaria O dobro Pela conversão De mais um O dobro O dobro Gastaria Cem mil Duzentos mil Trezentos mil Rasparia o caixa Da igreja Mas por uma conversão Sabe por quê? Porque no céu Não tem tijolo No céu tem gente Lavada E remida Pelo sangue Do cordeiro Essa é a nossa visão Qualquer esforço Que eu fizesse Esse projeto É uma grande Pescaria Então eu vou investir Por quê? Porque é o Senhor Que quer acrescentar Queridos Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Vocês realmente Não se alegam Quando uma pessoa Se converte? Quem se alegra Diga amém Amém O mundão E vindo para a casa Do Senhor Agora eles vêm Mas quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Nós Sabe aonde? Sabe aonde? Na incubadora Aonde é a incubadora? O seu PG É lá que ele vai se fortalecer É lá que ele vai crescer Sabe por quê querido? Vamos dizer juntos A minha frase célebre Vou até registrar Vamos lá juntos O nosso O nosso Eu estou parecendo o Hitler O nosso negócio O nosso negócio O nosso negócio O homem velho Como você Fazendo essas coisas Que coisa fria O nosso negócio É gente O nosso negócio É gente Queridos Oh Mas como é Dá trabalho Dá Eu não posso dizer Ontem eu estava ouvindo Alguns lugares que eu fui Nos GDs Em reuniões que eu fui Ontem eu tive um dia Para fazer Sondagem de pessoas E todo mundo falando A mesma coisa Oh mas é trabalho Ah gente É isso mesmo Eu também não queria não É um trabalho mesmo É Agora ver o agnaldo convertido A clareza convertido Vale a pena Não vale? A vida de vocês mudaram Estou igual ao universal Fala aqui A sua vida mudou? Mudou da água Para o vinho Aleluia É assim gente Gente Você sabe o que significa Um homem viver Posso falar? 44 anos No espiritismo E hoje A esposa dá um testemunho Minha casa é diferente Agora Como que a gente Não vai investir Nesse negócio? Qual é a esperança Do mundo? A igreja Tire a igreja local E o mundo vai desabar Porque é ela Que está lutando Por princípios E valores Cris Você não pode esquecer Meu amado Novos membros De igreja Tem muitas perguntas E uma muito comum É como é que eu me envolvo No relacionamento Discipulador Como é que eu me envolvo Imitando você Não pastor Não é verdade É Mas é verdade As pessoas imitam você E nós imitamos Quem nos discipulou Nós imitamos Quem nos discipulou E as pessoas imitam a gente Mas você tem que ter a decisão De influenciar Se você for conivente E se você for ouvinte Passivo E não determinado No seu valor A pessoa acha que você Concordou com ela Você tem que dar O seu posicionamento Por isso Nós precisamos Entender claramente Esse negócio Como líder Querido Comece ensinando Mas comece vivendo Os princípios Da igreja Oração Evangelização Compaixão Formação E multiplicação Ei Por que eu disse Que eu não posso Abrir mão Do primeiro domingo Que é o domingo Da liderança Se eu chamar você Para ir toda Quinta-feira Lá na Cibapa Uma escola de líderes Você vai Sejam falando Vocês vão Quinta-feira Para a aula Não Então a gente colocou A liderança De primeiro Aqui domingo Não é para puxar A orelha de vocês Ontem eu estava Pedindo perdão Os irmãos lá do GD Diziam assim Não é para puxar Não é para achatar vocês Mas é o único lugar Em que a gente Recebe o alinhamento E não a discussão De como está Sabe por quê? Porque se eu deixar O Felipe Não levantar Para fazer as dúvidas Isso e aquilo Lara Isso e aquilo Ele Ele que está com o problema Vai conseguir Adoecer o Hércules Então esse lugar É o lugar Da ministração E não do planejamento De discussão Faz um planejamento Com uma turma toda Como essa Eu vou chegar em algum lugar? Nunca Ao contrário Os doentes Vão afetar Os bons Coloque um tomate Estragado No meio dos outros tomates Coloque uma maçã podre Num cesto de maçã Boa Não dá certo Então a gente Precisa entender Um princípio Natural Queridos Nós Discipulado É crucial Para o nosso crescimento Cristão Enquanto cristão Enquanto indivíduos Assim como Para tornar O evangelho Visível Em nossa vida Comunitária Como igreja O que é que nós vamos E queremos fazer Por discípulos Por discipulado O que queremos dizer Por discipulado Solte o videozinho Para mim Por favor Vamos ver Pelas milésimas vezes Esse videozinho Vai dar para rodar? Vai lá Solta aí Solte o áudio Bem alto Desde cedo Aprendemos a multiplicar Em família Vemos os efeitos Da multiplicação Nos negócios Com dedicação E trabalho Também é possível Multiplicar Multiplicar É transformar O mais Em muito mais Jesus Quando esteve aqui Multiplicou Pães e peixes E mais do que isto Ele multiplicou Discípulos A princípio Eram doze A esses doze Logo se juntaram Setenta Cento e vinte Quinhentos Três mil E mais Muito mais A ordem dele É a mesma hoje Vá Ensine Batize Faça discípulos E eles farão outros Discípulos que se multiplicam Formam uma igreja saudável Afinal Queremos uma igreja cheia de membros Ou de discípulos Queremos a porta dos fundos aberta Ou fechada O membro espera pães e peixes O discípulo é um pescador O membro apoia-se no pastor O discípulo ajuda o pastor O membro espera uma visita O discípulo é um visitador O membro quer ir para o céu O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu Discípulos oram Se relacionam E cumprem a missão com novos discípulos Tudo isso porque discípulos não apenas somam Discípulos multiplicam Foi assim que ele fez É assim que ele quer que façamos Lindo né Pegue esse vídeo Passe no seu PG É uma dica Pegue um dia Passe esse vídeo E discuta com eles Vocês são discípulos Ou vocês são membros O membro espera de receber O discípulo faz Queridos Quando nós entendemos isso Em certo sentido Quase tudo que nós fazemos Como igreja local Enquanto se bapa É sobre ser e fazer discípulos Olha para mim Eu sei que está ficando quente né Aqui Está ficando quente Eu chego o olho Está queimando aqui Mas os nossos dois eixos É evangelizar E discipular Tudo que nós fazemos Aqui na igreja É com vista Tornar a pessoa Um discípulo do Senhor Então Os cânticos cantados A gente seleciona As orações A capacitação Da gestão De ensino Da igreja O envolvimento Com o ministério Os sermões Pregados Eu tenho líderes Aqui que ficaram Irrados Dizendo assim Pastor A igreja não está Muito espiritual não O Senhor gastou Dois meses Falando sobre Relacionamento Discipulador A gente está precisando É de palavra R.D. não era palavra R.D. relacionamento Discipulador É a única coisa Que faz com que Deus Seja honrado Na sua vida Que é isso? É É você gerando filhos Que geram outros filhos Então meus amados Literalmente O que eu quero dizer Para vocês É sermos discípulos Que glorifiquem a Deus Nós estamos Pensando Particularmente Em relacionamentos Individuais Mas nós estamos Falando sobre Encorajamento Intencional Treinamento De discípulos Jesus Com base Em relacionamentos Deliberadamente amorosos Eu decidi Eu decidi Investir nessa pessoa É lógico Que quando você Vai pensar Sobre isso Jesus nos diz Para nós acompanharmos Uns ao outro Desse modo Eu estou Indo Estou acelerando Para você Mas eu preciso Mostrar esses versículos Para você Vamos lá João 15 12 Vamos ler juntos Vamos lá O meu mandamento Alguém não entende O que é amor Que eu expliquei aqui No início Amar não é dizer Gente eu amo vocês Não é nada disso É o que é que você faz Para demonstrar esse amor Ele nos amou De forma intencional Proposital Humilde Alegre E normalmente Deixa eu falar Como é que é intencional Solta aí Vamos lá João 15 16 Vamos ler juntos Ok Ele escolheu Olhe para mim Que eu vou dar uma dica Para vocês Olha aqui Meu pequeno grupo Márcio Arno Benilda Clarice Agnaldo Ruth Meire Kelly Ok Eu sou um Ó Eu sou o líder De pequeno grupo Presta atenção Sou líder De pequeno grupo Ok Mas eu escolhi O Arno Vem cá Arno Vem cá Você venceu a timidez Eu escolhi o Arno Com o Arno Eu vou dar Todo meu tempo Que é pouco No Arno Eu vou dar atenção Agnaldo Eu vou dar atenção Márcio A Lídia Vai dar atenção A Benilda Vai dar atenção A Clarice Vai dar atenção A Ruth Vai dar atenção A Kelly Mas eu escolhi o Arno Para ficar face Para ficar face a face Com ele Para andar com ele Para fazer dele Meu discípulo Vem discípulo Para fazer dele Meu discípulo Tomamos café junto Caminhamos junto Pescamos junto Fazemos junto Sobra que eu tenho junto Vamos para gramado juntos Vamos viajar juntos Eu estou investindo no Arno Eu quero que ele se apaixone por mim Ele é casado E eu também Mas nós vamos nos apaixonar Nós estamos juntos Eu não tenho como cuidar de quatro Eu tenho como cuidar de um E no máximo dois Eu vou investir O Arno está quase pronto Eu vou puxar então o Márcio Vem Márcio Para cá Porque nós já estamos juntos Eu sei que eu posso pedir Para o Arno Cuidado Márcio Intencional Intencional Pergunta Jesus tinha quantos discípulos? Quantos discípulos Jesus tinha? Qual era os dois mais próximos dele? Pedro e João, gente Ei Ei Tira o tampão do ouvido Pelo amor de Deus Eu preciso brigar com você agora Como reitor da universidade Sibapópolis Eu tenho doze no meu pequeno grupo Mas eu tenho dois Que eu decidi intensificar Meu tempo com eles E eles Agora eu olho para todos que não querem E eu vou ficar doente Jesus sabia que ele tinha doze Mas dois Eram mais próximos Ele não podia tomar café com doze Mas ele podia tomar café com um Ele não podia subir ao monte com os doze Mas ele subiu com dois E os dois Foram os pilares da igreja Eu não sou burro Eu não sou burro Você é Nós somos inteligentes demais Não somos? A gente só tem que copiar ele É verdade É verdade Você está com razão Eu sei o que você pensou agora Revelação telepática Meu grupo é grande O meu também é E eu só posso cuidar de um Os outros é só reunião Mas aquele um É a minha multiplicação Obrigado Você entendeu? Não, não coloque obstáculo Derruba esse obstáculo em nome de Jesus Não coloque Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Seja crente Diga para ele que está aí Seja forte em nome de Jesus Diga para ele Seja forte em nome Seja forte Seja forte Meu amado O que Deus quer nos ofertar Literalmente é isso Jesus não simplesmente se esbarrou Com uma pessoa e fez dela líder Ele não se esbarrou Fale bem Você não se esbarra em uma pessoa E por contato Ela fica elétrica Não existe isso Demanda tempo Demanda tempo Do dia que eu cheguei Na sua casa Até a conversão do ar Não levou quanto tempo? Cinco anos Cinco anos Para o Arno tomar uma decisão Você pensa que eu ia na casa do Arno Para ler a Bíblia com ele Quantas vezes eu fui na casa do Arno Para ler Bíblia? Nenhuma Mas para comer Eu ia sempre Ei Escuta Sabe o que é que eu fazia? Posso orar Doutor Arno? Só oração pelo pão Eu não dizia Rapaz Você já tomou Já aceitou Jesus Rapaz Você precisa tomar Nunca fiz isso Faça isso com uma pessoa E ela toma pavor de você Nunca Só comer Só ouvir as histórias Das invenções dele Que ele inventa muito maquinário Só isso Ia comer Eu vi as histórias dele Do frigorífico Lá da empresa Lá do Do Dos peixes Como é que é? Do criadouro Lá Nunca Eu Benilde era que pregava para ele Eu só queria ser E investir na vida dele Aí um dia Você já ouviu essa história? Um dia Eu esqueço de orar Na mesa Aí Eu vou pegando a comida Ele disse Não vai nem orar Vai orar não? Aí eu falei Está vendo? Eu só tinha Que ser amigo Só que eu tinha um hábito Orar Pelo almoço E um dia Querido Ele chega com controle Do portão Da casa dele Não foi assim? Foi assim Ele chegou Fiz o controle De que? Do portão Para mim É Para o senhor não ter que Ligar e abrir tudo Se você vem aqui mesmo Aí eu Minha esposa está ali Eu disse assim Dentro do carro Já se converteu Um gaúcho Dá o controle Do portão Para você Da sua casa Se converteu Porque ele Confiou Você está pensando Em juntar Uma pessoa Para que ela seja Líder de pequeno grupo Não é esse o objetivo O objetivo É colar Numa pessoa Para ela ser Uma pessoa melhor E conhecer Jesus Essa é a diferença Querido E nós não podemos Esquecer disso nunca O tempo não me permite Eu vou Lá na frente Pule bem Para lá Para o final Como líder De pequeno grupo Você precisa ser Ó É Mandamento Como líder De pequeno grupo Você precisa ser Número um Diga vocês Número dois Terceiro E Alegre A medida Que nós Trabalhamos juntos Para tornar Normal Esse tipo De relacionamento Entre indivíduos Entre indivíduos Isso acontece Queridos Discípulos Multiplicadores O que queremos dizer Por uma cultura De discipulado A gestão De ensino Oferece assim Ó Oportunidade De capacitação Através da estrutura Da rede Deixa eu explicar Isso aqui Para vocês As pessoas E vocês Estão equivocados Alguns Quem está vivendo A prática Já sabe isso aqui A rede Lhe oferece Você é líder De pequeno grupo A rede Lhe oferece Um supervisor Que é o líder De GD Então Você está com Problemas Do seu Pequeno grupo Você não Vai para a rede Para falar Você vai Ao seu líder O supervisor De GD Quem é o seu Supervisor De GD? A Mona Então problemas Que tem no seu Pequeno grupo Você trata Na rede Quando está reunida Você trata Com quem? Com a Mona Ok Mona Cadê tu? Ela está dando aula Mona É líder De GD Aí a Mona Está com um problema Que está no pequeno Grupo da Kelly Então ela vai Para o pastor Da rede Quem é a sua Pastora Da rede? Ela vai Para a Silvia É a Silvia Silvia é pastora Você diz assim Não, mas ela não foi Consagrada ainda Silvia é pastora Da rede Todo mundo Nessa igreja É pastor? Não, só aquela Quem pastora E a igreja Reconhece o pastorado A igreja A rede movie Feminina Que está aqui Reconhece o pastorado Da Silvia Diga sim Se disser não Vai apanhar Pastorado da rede Então Mona A líder De pequeno Grupo Kelly Faz Acompanhamento Com Mona Mona Não dá conta De resolver Vai até A pastora Silvia Não dá conta De resolver Vem até O pastor Da visão Que por acaso Ou não Por acaso Sou eu Entendeu? Não tem E eu não posso Admitir O cara Que diz assim Está todo mês Aqui comigo Diz assim Ah porque o pastor Gente não tenho como Não estou me eximindo Nós estamos até pensando Em como melhorar isso Não tem como Agora Deus me deu Pastores Que são melhores Do que qualquer Outros pastores Que eu já convivi Já trabalhei Porque meus pastores São top São de primeira linha Sabe por quê? Porque são meus discípulos Que geram discípulos Não desmereçam Os pastores Desta igreja Todos eles Estão fazendo teologia E eles não precisam De uma consagração Nem de um diploma Nem de uma carteirinha Para ser pastores Os frutos deles Mostram que eles São pastores Os frutos O tempo Então não desonre Não pense que Só o pastor Valmir Sabe aconselhar Não pense que Só o pastor Valmir Pode resolver O pastor da rede Pode resolver Vara o pastor da rede As coisas mais difíceis E complicadas Que eles não derem conta Eles vêm a mim Esse é o nosso esquema Nós oferecemos isso Pastor da rede Pastor da visão A convenção querida Próximo Pode soltar a próxima Agora Gente Gente boa Eu sei que eu já avancei Me dei mais dez minutinhos Marca aí Cleber Dez minutinhos Para eu não Eu não fugir Encontro da liderança Mensal Gente isso aqui Não é para ser Obrigatório É para você ter Prazer de vir É o único lugar Que eu posso ministrar Sobre a sua vida É o único lugar Que não vai ter fofoca Porque você não vai ouvir Que eu disse Que disse Eu vou falando Diretamente a você Priorize Traga o seu LT Esse encontro da liderança É para ser todo domingo Todo domingo Nove horas da manhã Para a gente estar aqui Para não sufocar vocês A gente decidiu Fazer uma vez só no mês Mas toda escola Toda igreja batista Tem escola bíblica dominical Nove horas da manhã Se vocês aqui decidirem Pastor tem que ser nove horas da manhã Por classe Classe da rede Atos Classe da rede Move Classe da rede Se vocês quiserem Domingo toda manhã Nove horas Eu topo Quem quer? Diga amém Quem não quer? Diga misericórdia Está vendo como vocês são? Eu quero investir mais tempo Mas vocês não querem Vocês não querem Queridos Pelo amor de Deus Né? Então é mensal Priorize Priorize Face a face Face a face É o nosso ministério De cura e libertação Você tem pedreira Pague e diga para ele Já paguei Vai lá Por face a face O líder que não fez Eu não acho que tem líder Que não fez ainda Mas o líder que não fez Ele não vai mandar ninguém Ele não vai entender O que é que é essa ferramenta Se você não tem nada Tem o líder que ele não fez ainda? Um Cleu Mas quem mais? Quem não fez? Janis Diós Também não fez? É o nada Gente Se você não tem nada Para tratar Nada Não tem nada para resolver Está tudo limpo Tudo limpo Vai ao menos só para dizer Eu vou cumprir protocolo Vou lá Porque tem que mandar Para saber o que é isso Porque tem coisas Que a gente não pode dizer aqui Por causa de vocês Desculpem eu dizer isso Tem coisas Que eu quero tratar Do face a face Mas não tem como eu dizer aqui E vai ficar deselegante Eu pedir Ah Cleu Mas levante Ah Janis Diós Sai agora Olha que coisa feia Uma vez eu fiz isso Com o coitado do Arno Constrangedor Não foi? Não dá Então Dá um jeitinho gente Faça logo Se for por falta de dindim O pastor da rede Paga para vocês Gente Aqui Para ficar para vocês rirem E você pode dividir Cem reais em dezoito vezes Ainda Também Mas não é isso Eu sei Que a dinâmica Da agenda de vocês Não é fácil Eu sei que é uma questão de agenda Mas priorize Em nome de Jesus Amém? Certo? Constrangir não Cleu Eu não Constrangir você não Não Eu constrangir você Diós Não Me perdoe Me perdoe Eu já estou dizendo não Graciana Você já está dizendo não Vamos lá Olha aqui Agora Para a gente Continuar com os resultados Do face a face Muita gente Muita gente veio impactada Mas não tem como Se libertar completamente Ela precisa de acompanhamento De no mínimo um ano Nós estamos trazendo para a Cibapa O celebrando a recuperação Amanhã à noite E terça-feira à noite Vai ter um treinamento Celebrando a recuperação Esse é um trabalho A semelhança do AAR Onde o cara sai do face a face E ele vai ter um encontro Uma vez na semana Para fazer a manutenção Do que ele viveu lá no face a face Grupos de apoio Pessoas que não sabem lidar Com o luto Pessoas que não sabem lidar Com o dinheiro Compulsão Pessoas que não sabem É um trabalho fantástico Para conselheiros Psicólogos Que estão conosco Gente do RTT Repra lá pra crer Que gosta de oração Assistentes sociais E você que gosta de trabalhar Com esta área de restauração O treinamento é aberto Para todos que querem fazer o treinamento Amanhã da noite E terça-feira A noite Amém? Então o Celebrando a recuperação É isso, tá bom? Vamos lá Horário 19 horas Das 19 às 22 horas É o treinamento Do Celebrando a recuperação Lá na 208 Sul Ela vai terminar 19 horas A intercessão Porque todo o pessoal Do Ministério da Oração Vai estar nesse treinamento Tá bem? Agora, gente Nós estamos trazendo Um casal de fora De Brasília Uma igreja Que já tem esse ministério Aqui na cidade Tem A Igreja Batista da Orla Que já tem esse ministério A doutor Wozner Wozner Que é um psiquiatra Que lidera Nós estamos treinando Para quem sentir Chamado de trabalhar No Celebrando a recuperação Participar Se precisa ter feito Face a face Para fazer Precisa Porque a gente vai fazer Uma ponte Com a outra Tá bem? Precisa Gente Finalizando o mês Vamos lá Falta três minutos aí Próximo Olha Gestão Da Cibapa A Cibapa Oferece Tem gente que diz assim Ah, eu quero conhecer mais de Bíblia A gestão de ensino da igreja Fez uma parceria Com a Cibapa E o Cebes E nós oferecemos Dois cursos Formação Bíblica Ministerial Queridos Faça Faça Coloque gente Do seu pequeno grupo Fazer Não é para vocacionados É para crente Que quer aprender Bíblia E para não crente Agora O formação Pastoral É um curso Para quem quer Missões Para quem quer ser pastor Quem quer ser pastor Quem quer ser missionário É a formação pastoral Três anos O outro curso Formação Bíblica Ministerial São dois anos Uma vez na semana Tá bem? E vocês líderes Têm desconto Mas mandem seus Seus liderados Tá bom? Treinamento de líderes Que é Tomação líder IPG E o curso básicos E avançados Vamos embora Próximo Isso aí eu já passei Foi lá Pode soltar o outro Foi um erro Isso Foi um erro Já fui Pode soltar o outro Ok A nossa conversão A Cibapa É uma igreja alinhada Com a visão da igreja Dos batistas Olha o que os batistas lançaram Vamos lá Solta Você pode comprar na junta Nesse site aqui www.missonsnacionais.com.br Tem todos os livros Desse treinamento aqui Todos os livros Que os batistas lançaram Na convenção Agora em Santos, São Paulo Onde a Irene Foi a nossa representante Então você tem A igreja multiplicadora Pequeno grupo multiplicador O outro é Retornando aos princípios O outro Me ajuda ali Relacionamento Discipulador Escola bíblica Discipuladora E Relacionamento Discipulador Agora foi lançado Evangelização De crianças Em PG E Aquilo que o Dene Pregou Mês passado Eu tenho que correr Próximo Solta aí Vamos lá Estou correndo Feito doido O tempo é pouco Está cedo ainda Mas Está quente Gente Quem já viu Esse cartaz Levantem a mão Então eu tenho que falar Porque poucos sabem Vai acontecer Nos dias Não enxergo Alguém lê para mim? De 26 a 28 De maio Aqui na tenda O congresso Multiplique jovem Não é uma programação Da Cibapa É da convenção Gente do Brasil Inteiro Vem Agora veja bem isso Olhe para mim Me dê paciência Aqui Me dê um minutinho Deixa eu olhar Um negócio para você O Brasil Inteiro Quer vir aqui Nesta tenda Para ver o seu PG Porque lá fora Eles acreditam Naquilo que nós Estamos fazendo aqui Gente do sul Gente do norte Gente do centro-oeste Todo mundo vai estar aqui Neste congresso Onde Fernando Brandão Diogo Carvalho Autor do livro Um pergador internacional Denis Souto Né? Que vai estar aqui Gente É um congresso Multiplique jovem É o primeiro congresso De multiplicação Da juventude Não é aberto Não é aberto Custa 80 reais A inscrição Que dá direito Ao show De Eloísa Eloísa o que? Eloísa Rosa Agora Como está sendo Na Cibapa O Cibapense Pode pagar 40 reais Mas a inscrição É 80 Você tem que pegar Com a Silvia Hoje No final do curso Se você quiser Participar no Multiplique E todas as palestras Todos os seminários Mas é a visão Para o Brasil Saindo de onde? Da Cibapópolis Tá bom? Próximo Ok Ei Se você me der Um minuto Sem tirar seus olhos De mim Eu termino Vamos lá Em outubro Vai acontecer O Multiplique O Multiplique 2016 Vai acontecer Na cidade De Aracruz Do Espírito Santo Se você Eu gostaria Que vocês fossem Ao menos Eu vou levar Todos os pastores Certo? Queria que vocês fossem Se você tiver Interesse A irmã Silvana Sotero Que é da nossa igreja Ela está Preparando Uma caravana Para levar O povo De Palmas Para Aracruz A inscrição Você pode fazer Direto Mas vai sair Um pouco Mais caro Porque Silvana Está fazendo A caravana Com direito Ao evento Ao hotel A comida Menos o aéreo Porque o aéreo Até outubro Você pode comprar Com seus pontos Certo? Mas o aéreo Além de ser Um lugar Encantador Que é um Um hotel Muito bom Do Sesc Lá em Aracruz O autor Daquele livro Oito hábitos De um líder Vai ser o orador David Yearley Então ele vai ser O orador E eu gostaria Que vocês fossem Por quê? Sabe por quê? Porque eu acho Que vocês ainda Não conseguem Dimensionar O que é A sua igreja O que é O seu trabalho No Brasil No Brasil No Brasil E você Precisa entender Que Deus Está ali honrando Que aquilo Que é dificuldade É os seus olhos Que aquilo Que é dificuldade É você O povo lá fora Não está entendendo isso Porque eles estão vendo As coisas acontecerem Amém? Não é bonito isso? Então Entre no site Se você Procure a irmã Sotero Ela se ela tiver No mínimo Trinta pessoas Ela vai montar A caravana Para a gente ir juntos De onze A quatorze De outubro De onze A quatorze De outubro Se eu não me engano Por pessoa Está mil e duzentos reais Com tudo pago Menos o aéreo E parcelado também Tá bom? Você vai parcelar E ir até O evento Muito bem Fiquemos em pé Isso aqui Isso aqui eu vou falar Na noite Tá Gente Quem recebeu O bombom Vamos lá Quem recebeu O bombom Diante de todos Os versículos Que nós Apresentamos A você Todos os versículos Que demos para você Diante de tudo Que nós falamos Se a pessoa Que está Sem o seu Sem o bombom Ela é o seu Pequeno grupo E você só tem O bombom Para demonstrar Amor por ela O que que você faria? Você só tem o bombom O que você faria Para demonstrar O amor a ela? Decida aí O que que você vai Vou ficar descosta Você sabe O que você faria? O que você faria? Faça O que você faria? Faça Eu vou subir bem aqui Aí eu vou Vou gravar O senhor vira para cá Para mim E nós vamos dar Um parabéns para esse bala Para poder ir Para o vídeo ali Ei Não Eu quero saber Fez? Fez? Pergunta Quantos resolveram Dar o bombom Dê o bombom Levante a mão Que deu 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 Ok Pode baixar Quem abriu E repartiu Quem repartiu Muito bem No pequeno grupo Se você só dar Você não está fazendo Uma coisa boa O pequeno grupo É para você Compartilhar 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 Para que ele ensine A compartilhar Para que ele aprenda A compartilhar Todas as vezes Que você dá 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 A pessoa se acostuma Só receber Dá 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 Não é ser um líder Bom Você precisa Ensinar A compartilhar Porque é compartilhando O que a pessoa Aprende Nunca dê nada Compartilhe Não dê O peixe Dê a vara E ensine ele a pescar O segredo De pequeno grupo É ser Multiplicador Solte aí Meu último vídeo Pequeno grupo Multiplicador Em pé mesmo Em pé mesmo Veja isso Apaga as luzes Veja aí Gente Olha aí Isto é um pequeno Grupo Multiplicador É estarmos juntos Com amigos Para um café Para estudarmos A palavra de Deus Cuidarmos uns Dos outros Conhecermos Novas pessoas E principalmente Fazermos novos discípulos É convidar amigos Para as nossas casas Para conhecê-los melhor E isso É uma ponte preciosa Para que eles cheguem a Jesus E a igreja de Cristo O pequeno grupo Multiplicador É amizade Relacionamento Orar uns com os outros É levar amigos a Jesus É ser igreja Aproveite a oportunidade E junte-se hoje mesmo Ao pequeno grupo Multiplicador Ou então Comece um em sua casa Multiplique Esse é o vídeo Oficial dos batistas Esse é o vídeo Oficial Que está sendo lançado Pelos batistas brasileiros Agora nós Vamos Não sei se o Dão Vai tocar aqui Nós vamos cantar Parabéns Para alguém Que é muito especial Para todos nós O aniversário hoje É dela A menina dos olhos de Deus A segunda igreja batista Em palmas A Cibapa Amém E nós vamos cantar Juntos Parabéns Ao som Do Dão ali Parabéns A nossa igreja Por tudo que ela tem sido E por tudo que ela vai ser Quem tiver fora Vai ter uma filmagem agora Tá bem? Enquanto cantamos Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Com Deus Ao seu lado Seja muito Feliz Que a vida Lhe seja Um eterno Sorrir Parabéns Cibapa Pai eterno Obrigado Porque o Senhor Me deu de presente Esta maravilhosa igreja Porque o Senhor Me deu o melhor Povo a Deus Que eu poderia ter Nesses últimos tempos Na minha vida Eu te louvo Por esse exército Grande Que está aqui Por essas mulheres Por esses homens Eu te louvo Senhor Por cada membro De um pequeno grupo Eu te agradeço Senhor Por essas duas décadas De vitória Da segunda igreja Batista Em Palmas Eu te agradeço Senhor Porque as portas Do inferno Tentaram vir Sobre ela Várias vezes Mas não prevaleceram Porque o Deus Da justiça Foi a nossa justiça O Deus Da verdade Desmascarou A mentira Senhor O Senhor Continue Salvando Libertando Curando E derramando Uma moção Especial E nova Diariamente Sobre a vida Deus da Cibapa Obrigado Pela vida De todos os pastores Que passaram por ela Nós te louvamos Pela vida Do pastor Elisiário Nós te louvamos Pela vida Do pastor Clécio Nós te louvamos Pela vida Do pastor Alcides Nós te louvamos Pela vida Do pastor Clécio Ó Deus O pastor Diogo Nós te louvamos Por o tempo Interino Do pastor Orbásio Senhor E obrigado Porque cada um Desses homens Deram a sua Contribuição Para que hoje Eu pudesse ter O ministério Que eu tenho Senhor Eu te agradeço Pela vida Como orou a Lídia Dos meus pastores Discípulos meus Ó Senhor Que não vieram De fora Pela prata Da casa Mas que o Senhor Tem lapidado Moldado Para me ajudar A tocar Esta grande obra Obrigado Deus pela vida Do Clevis Obrigado Pela vida Do Dene Obrigado Pela vida Do Cleito Obrigado Pela vida Da Vanessa Obrigado 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 Pela vida Senhor Da Deusa Mas obrigado Também Senhor Por aquela Que tem sido E estado Ao meu lado Durante os momentos De alegria E de choro Que eu tive Nesta igreja Aquela Aquela que me viu Sonhar Me viu Me viu Acreditar Me viu Ó Deus Que nós continuemos Avançando E que nestas celebrações Contínuas O Senhor continue Acrescentando Todos quantos O Senhor precisa E ainda Hão de ser salvos Nesta cidade Por intermédio Desse ministério Ó Pai Nós te louvamos E agradecemos Ó Deus Em nome de Jesus Amém Deus os abençoe Bom almoço Querido Daniel Peraí Quem Quem tem interesse Em participar Da casa do julgamento Como conselheiro Você que é líder Ali